Marcelo, existe aquela dúvida se o melhor do passado seria melhor nos dias de hoje? Por exemplo, da Fórmula 1, o Ayrton Senna com a máquina que tinha, com a máquina de hoje, como é que seria? Se ele estaria no mesmo nível dos outros, seria melhor no futebol? Se o jogador de 70, 82, jogaria no mesmo nível hoje? Como é que é no tênis isso? Um Agassi, um Sampras, eles estariam no topo, na sua opinião? Alguma coisa mudou no tênis com relação ao acondicionamento? Essa é uma boa pergunta, né? Você pode ver hoje, por exemplo, o Federer, na idade que ele tem, estão enfrentando jogadores mais novos. Eu acho que o tênis evoluiu e mudou muito da época, vamos falar da época do Guga. Eu acho que a maneira que os jogadores jogam hoje, a estrutura física, a estrutura é bem diferente. Ao mesmo tempo, é muito difícil você falar que o Guga não seria o número um do mundo. Você não pode falar isso porque, na época, é difícil falar isso do tênis, né? Mas eu acho que hoje está bem diferente do que era, mas mesmo assim, você vê o Federer, por exemplo, com 35 ou 36, se não me engano, está enfrentando jogadores de 20 ou 21, que são o número 5 ou 4 do mundo, e está ganhando ainda. Só que todo mundo sabe também que o Federer é o Federer, né? O cara é tão especial em todos os aspectos, tanto dentro quanto fora de quadra. Então é difícil falar, mas eu não sei, é difícil opinar. Não, não sei, é difícil. Não, não sei. Não, não sei.